Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Nem vê que eu sou pobre na paz Você só pensa em luxo e riqueza O que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudades da média Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia pitanga o que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Nem vê que eu sou pobre na paz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você tem, você quer Ai meu Deus, que saudades da média Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia pitanga o que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia não tinha menor vaidade Obrigado.